Nós exibimos aqui na Tribuna do Povo uma reportagem especial sobre o trabalho de fiscalização de embarcações da Marinha. Até agora, mais de 600 abordagens foram feitas. Vamos ver! Mais de 16 embarcações foram abordadas em uma única tarde perto da ilha do Caixa Prego, na Vila da Glória. O Brasil trabalha para a sua segurança. A equipe da Delegacia da Capitania dos Portos de São Francisco do Sul fiscalizou documentações, coletes salva-vidas e as carteiras de habilitação dos pilotos. Documentos obrigatórios para quem conduz barcos, lanchas e motos aquáticas. O trabalho faz parte da Operação Verão, exibida com exclusividade aqui na RIC Record. A ação, que começou em dezembro, segue até março. Até agora, 610 embarcações foram abordadas. Dessas, 58 foram notificadas e 11 apreendidas.